Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR. Mais 300 homens da Força Nacional chegam hoje ao Rio de Janeiro para ajudar no patrulhamento do Estado. A repórter Mara Kenup traz as informações para a gente ao vivo do Palácio do Planalto. Mara, bom dia mais uma vez. Olá, olá, Jaime. É isso mesmo, Jaime. Conforme você falou, são 300 homens da Força Nacional que vão reforçar o patrulhamento. Foi o governador Luiz Fernando Pesão que solicitou ajuda federal para reforçar a segurança no Estado do Rio de Janeiro. Esses homens da Força Nacional chegam hoje ao Rio e vão se juntar aos 125 militares que já atuam no Estado. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, falou sobre o empenho do governo, o esforço do governo em combater a criminalidade no Rio. Segundo o ministro, um plano vai ser elaborado em parceria com o governo do Estado e a Força Nacional. Será algo, como eu disse, na coordenação similar ao que foi feito durante as Olimpíadas. E nós sabemos que o ponto central é a inteligência. Onde está o crime? Onde está a cadeia do crime? Onde estão os barões do crime? Porque não adianta você ficar pegando, digamos, o pequeno traficante, o pequeno criminoso, quando os barões continuam soltos. Nós precisamos pegar a cadeia de comando do crime, para poder, de fato, mudar, ajudar a mudar a situação de insegurança que os cariocas vivem, mas todo o Brasil sente. Porque a gente é um pouco carioca, não tem jeito. Precisa combater a criminalidade, mas precisa também combater o Estado criminoso, que é aquela parte do Estado, dos poderes públicos que foram capturados pelo crime. A Comissão Especial da Reforma da Previdência volta hoje na Câmara dos Deputados os destaques que faltam para a aprovação do texto. O texto base do relator, deputado Arthur Oliveira Maia, foi aprovado na semana passada. E se você ainda tem dúvidas sobre a importância das mudanças, o Ministério da Fazenda mantém na internet a página Por Dentro da Reforma da Previdência. Lá é possível encontrar em um único lugar notícias, artigos, análises e perguntas e respostas sobre o assunto. Para acessar, basta ir ao portal do Ministério da Fazenda e clicar no banner por dentro da Reforma da Previdência. Uma nova janela irá se abrir e basta você escolher o tópico que mais interessa. Os dados no portal do Ministério da Fazenda são da Secretaria de Previdência Social, Secretaria do Tesouro Nacional, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No evento no Rio de Janeiro, o Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou que está confiante na aprovação da reforma da Previdência no Congresso Nacional e que a expectativa do governo é garantir a aposentadoria de todos os brasileiros. O que está em jogo não é se alguém vai se aposentar dois, três anos depois ou antes. Está se discutindo na realidade até que ponto todos os brasileiros terão a garantia de que vão receber a sua aposentadoria. Porque a Previdência pode ter problema, pode quebrar, pode ficar insolvente, como está acontecendo ou perto disso em alguns estados brasileiros e já aconteceu em muitos países que tiveram até que diminuir o valor da aposentadoria das pessoas já aposentadas. O Brasil está longe disso porque está na hora de fazer a reforma. Portanto, acreditamos que haverá sim a aprovação de algo que garanta a todos que a Previdência Social do Brasil continuará solvente. O ministro também disse que o governo deve intensificar as conversas com parlamentares para garantir que poucas alterações sejam feitas no projeto original da reforma trabalhista. Segundo Henrique Meirelles, modificações podem provocar uma perda de arrecadação com impostos já no próximo ano. A reforma trabalhista é muito importante porque ela vai garantir um maior nível de produtividade, de eficácia da economia brasileira. Da maneira como está, de fato, ela causa um prejuízo na arrecadação grande este ano e pode servir de incentivo a uma postergação ou até não pagamento de impostos em anos seguintes. É importante que todas as informações sejam levadas ao Congresso para que, de fato, a decisão atenda aos interesses do país, principalmente quando todos nós estamos ajudando a pagar essa conta. O Brasil teve uma inflação muito elevada, que felizmente começou a cair. O Brasil atravessou a maior recessão da sua história. Então, está na hora de que todos contribuem, inclusive àqueles que devem impostos à receita federal. O indicador da Fundação Getúlio Vargas, que mede o desemprego no país, registrou em abril a queda mais acentuada desde setembro de 2008. O índice fechou o mês em 97,4 pontos. A FGV destaca que o desemprego permanece em nível elevado, apesar da melhora. As classes de renda familiar que mais contribuíram com a queda do desemprego foram as duas mais baixas, que reúnem consumidores com ganhos de até 4,8 mil reais. No ano, o indicador já cedeu 6,2 pontos, sinalizando uma melhora na percepção do brasileiro com relação ao emprego. Os consumidores que desejam renegociar dívidas podem participar de um mutirão online, promovido pelo Instituto de Defesa do Consumidor, no Distrito Federal, o PROCON, e a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça. Para isso, é necessário acessar uma plataforma disponível no site consumidor.gov.br. Lá é possível se comunicar diretamente com as empresas participantes que se comprometem a receber, analisar e responder às reclamações em até 10 dias. Esse mutirão termina no dia 13 de maio. E os casos de dengue, zika e chikungunha registraram queda nos primeiros meses do ano, na comparação com o mesmo período de 2016. De acordo com o Ministério da Saúde, até o dia 15 de abril deste ano, foram notificados 113 mil casos suspeitos de dengue, contra mais de um milhão no mesmo período do ano passado. Houve queda expressiva também nos registros de chikungunha, de 135 mil no ano passado para 43 mil no início de 2017. Os dados do Ministério da Saúde apontam ainda uma redução nos casos de zika, de 170 mil para cerca de 8 mil este ano. Essas doenças são transmitidas pelo Aedes aegypti e, por isso, é sempre bom reforçar a necessidade de combater o mosquito. A gente fica por aqui. Outras notícias acompanhem também nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho